Amém, glória a Deus. Jesus é bom e fiel. Eu quero agradecer, primeiramente, ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecendo também ao meu pastor-presidente, Ailton José Alves, a nossa coordenadora, a irmã Judite. Estendendo também a minha gratidão ao meu pastor setorial, o meu pastor Samuel Albuquerque, a irmã Kézia, por todo o apoio, pela confiança de estarmos aqui neste dia. Eu quero ser breve com minhas palavras. Quero agradecer ao meu Deus, novamente, a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. E se não fosse a bondade do Senhor, hoje eu não estaria aqui contando. Glória a Deus. Para muitos que estão nos ouvindo, o que Deus fez na minha vida. Alguns anos atrás, ainda na minha adolescência, eu com 15 anos de idade, eu não tinha chegado ainda o meu ciclo menstrual. Aí chegou no meu primeiro dia, no dia do meu aniversário, com 15 anos. E ali eu passei alguns anos, com muitos problemas, depois daquele dia. E os meus pais sempre me levavam para o médico, pesquisando. E passaram-se alguns anos. Eu só menstruava quando tomava alguma medicação. Aí passava um mês, dois meses. E só vinha quando eu tomava remédio. E ali passava, às vezes eu não queria tomar, minha mãe sempre insistindo. E eu passei muitos anos nessa situação. E chegou o tempo de eu me casar. E eu fui ali para o médico que já me acompanhava, um médico muito conhecido, inclusive aqui nas maternidades, aqui em Recife. É um médico muito conhecido. E ali eu me acompanhava com ele, era acompanhada por ele. E eu fui com a esperança de pedir a ele o anticoncepcional, porque ia morar de aluguel e eu não queria filhos. Naquele momento. E eu fui ali falar com ele. E quando eu cheguei na sala ali daquele médico, eu me surpreendi com a resposta. Levei alguns exames que eu já tinha. E alguns exames que ele até já tinha dado uma olhada. E depois que eu contei para ele, porque eu queria ali a medicação, ele olhou para mim e disse, por que você vai querer tomar medicação? E eu fiquei calada olhando para ele. Ele disse, você não é engravida. Você não vai ter filhos. Mas a última palavra foi do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ali Deus viu a tristeza profunda que entrou em meu coração. E eu saí ali daquela sala, não falei mais nada. Peguei meus exames e fui para a minha casa, pensando, meu Deus, como que eu vou falar para o meu noivo essa... como é que eu vou dizer isso para ele? E ali eu fui para casa. Na madrugada seguinte, eu estava de joelhos. Naquele período, eu era vice-secretária do círculo de oração, em uma congregação, em um engenho, que nós andávamos praticamente quase 40 minutos para chegar lá, em meio a uma mata, atravessando. E ali eu saí, a gente sempre saía para aquele círculo de oração. E na madrugada seguinte, eu me ajoelhei e fui orar. Fui pedir ao Senhor, Jesus me ajuda. Eu sou irmã, e minha mãe, ela é mãe de 18 filhos. E eu vou ser estéreo, Senhor. E ali eu comecei rogando ao Senhor e Deus. E Deus fez com que eu abrisse a minha Bíblia no livro de Samuel. E algo me chamou a atenção, ali naquela passagem de Ana. E ali eu orando, clamando ao Senhor pela madrugada. E quando eu estava lendo o versículo número 10 do capítulo 1, que diz, Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ali o Senhor, Ele tocava no meu coração. E eu meditando naquela palavra, eu disse, Jesus, ela chorou amargamente. Mas a Tua palavra diz que ela orou. E a minha vida, eu era uma jovem, mas uma jovem de oração. Fui, cresci no círculo de oração, Senhor. E lembrei, todo ano Ana ia a Siló. E eu disse, eu vou a Siló. E vou clamar, vou dobrar os meus joelhos e vou pedir ao Senhor. Não contei tudo para a minha família, pois eu creio que eles não iriam entender. Mas ali eu passei um período muito triste. Sempre ia para a igreja, sempre estava chorando no círculo de oração. Eu creio que algumas irmãs que olhavam, mas por que essa jovem chora tanto? Mas o Senhor, Ele conhecia assim como Ana, né? Estava ali. E quando Ele olhou para ela e viu ela chorando, achou que ela estava embriagada. Mas era uma amargura de alma. E ali, com o passar de alguns dias, eu fui para a reunião que tinha ali, mensal. Naquela época, em Rio Formoso, era a reunião ministerial. E ali eu fui e estava de joelhos no início da banca, chorando, orando ao Senhor. E de repente alguém parou perto de mim, louvado seja o nome de Jesus, e colocou uma mão sobre mim. E quando eu levantei a cabeça, era a esposa do pastor. E ele disse assim, ela olhou para mim e disse, ore pelos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. E eu ainda, assim como com o coração quebrantado, disse, irmã, eu sou noiva, eu não tenho filhos. E ela disse, ore pelos seus filhos. E ali aquela palavra me encalou. Terminou aquela reunião, eu vim para casa. Glória a Deus, feliz. E eu disse ao Senhor Jesus, se tu abri a minha madre, Senhor. E me der um filho, eu colocarei o nome dele, Samuel. E ali passaram-se, algum tempo, eu também não procurei mais medicamento nenhum para tomar. E cheguei a marcar o casamento. Não casamos naquele ano, só casamos no ano seguinte e eu não tomei mais nenhum medicamento. Passaram-se oito meses sem menstruar. E eu fui para a casa do Senhor. E ali o Senhor renovou as minhas promessas. E eu voltei para a casa feliz. Dizendo, Jesus, eu creio que tu irás fazer. Aleluia, glória a Deus. Me casei. E depois de casada, com três a quatro meses depois, eu fui ali na feira, passei mal. E me levaram ali para o hospital. E quando me deitaram ali, o médico perguntou, o que é que você tem? Eu disse, contei para ele o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, você não está grávida? Aí eu até ri. Eu disse, não, doutor. Eu não engravido. Ele disse, quem lhe disse isso? Eu disse, o médico. Ele disse, faça um teste de gravidez. Glória a Deus. Aleluia. E ali quando eu fiz o teste de gravidez, eu estava grávida. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe nesta tarde, o médico tenha dado um diagnóstico para você. De que não tem jeito. De que tudo está perdido. De que é assim que ele faz. E é assim que vai ser. Mas a última palavra, eu te digo nesta tarde. A última palavra é do Senhor. O meu filho está com 17 anos. Vai completar 17 anos. Glória a Deus. E da mesma forma que eu engravidei dele. Mesmo sem ter ciclo menstrual. Eu engravidei da minha filha. E também tenho Ana. Aleluia. Que são uma bênção na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pois o Deus do impossível. É o Deus a quem nós servirmos. E Ana, ela ia para Siló. Ali tinha um círculo de oração. Onde ela orava. Onde ela buscava o Senhor. Onde ela jogava todas as suas ansiedades. E o Senhor viu. Assim como também ele me viu. Glória a Deus. E eu louvo a Deus. Porque o Senhor. Ele me fez esse milagre. Não porque merecemos. Mas como foi louvado aqui nesta tarde. É porque o Senhor é bom. Jesus é bom. Aleluia. E eu quero deixar. Para a sua meditação. Que nos escuta nesta tarde. Lucas 1 e 37. Porque para Deus. Nada é impossível. Creia. Que o Senhor. Ele pode fazer. Aquilo que o homem não pode fazer. Porque ele é grande. Ele é poderoso. Ele é fiel. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E os olhos dele. Estão sobre todos nós. O Senhor é bom. A sua bondade. E a sua misericórdia dura para sempre. E ele está conosco. Assim como ele nos prometeu. Estão todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe.